Salve rapa, vamos reagir ao vídeo aqui mano, na onde que o Dexter, ele fala sobre o funk proibidão, filha mesmo rapaziada Já deixa o like rapaziada, já curte e cometa, filha mesmo mano, forte abraço, vamos pro vídeo No estilo musical, onde era um tal de abaixa, 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 abaixa E aí o pai da criança lá falou pra ele, pô, porque ele também é um escritor e tá lá das novas Ele falou pra ele, pô, que saudade que eu tenho quando vocês ficavam na porta da minha casa ouvindo rap Entendeu? É outro conteúdo, é outra caminhada, é outra ideia, entendeu? Os caras querem continuar fazendo a música deles, ok Mas a pergunta é, e essa preocupação de como isso, de como esse moleque que tá ouvindo Que tem que ter a corrente, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo Vai construir na mente dele a forma que ele vai ter que ter isso, morou? É um tanto quanto complicado, entendeu? Perigoso, mano Verdade, hein? Eu tava trocando ideia esse dia com os parceiros aqui sobre isso aí também Você vender um bagulho, tipo assim, vou vender ostentação, né mano? Aí tem o mano que não tem, pá, tá lá na quebrada, sozinho Aí fica vendo, ó, ostentando ali, os caras ostentando ali O cara vai procurar o meu fácil de ter também aquilo, né mano? Então é essa fita mesmo E eu vejo mais Se diz, eu assisti uma entrevista também De um cara que canta funk Lá na entrevista e tal, e de repente A filhinha dele falou que ia dançar e tal, não sei o que, pá E quando ela começou a dançar, ele mesmo colocou a mão na cabeça e falou Gente, alguém tem que parar com isso Né? Que foi o Catra Então se o Catra, que supostamente seria o mais top de todos eles aí Eu não sei se é Não sei quem é exatamente Falou isso Quem é o Dexter pra dizer o contrário? Se quando ele viu a filhinha dele dançando Ele falou que alguém tinha que parar com isso Quem é o Dexter que faz outro estilo musical Que não tem nada a ver com a baixa, baixa, baixa Certo? A minha música é outra fita, mano Ele levanta, levanta, levanta Cabeça seguida, Jão Certo? Quem é muito abaixo, mostra a bunça Essa parte final foi engraçada Deixa eu ouvir de novo Cabeça seguida, Jão Certo? Quem é muito abaixo, mostra a bunça Quem é muito abaixo, né, mano A mostra é isso aí, mano Não vou nem falar nada Já deixa o like, rapaziada Já comenta E é isso, mano Forte abraço